Boa tarde a todos. O Presidente da República recebeu com satisfação a aprovação há pouco pelo plenário do Senado Federal da designação do ex-ministro Alexandre de Moraes da Justiça para o Supremo Tribunal Federal. A expressiva maioria alcançada traduz o reconhecimento das notáveis credenciais técnicas e profissionais do doutor Alexandre de Moraes. Reconhecimento este que os membros da Comissão de Constituição e Justiça já haviam demonstrado na sabatina realizada ao longo do dia de ontem. Ao desejar-lhe êxito nessa nova e importante missão em sua vida pública o Presidente Michel Temer reitera a sua convicção de que o doutor Alexandre de Moraes prestará contribuição relevante à realização da justiça no Brasil durante o seu mandato no Supremo Tribunal Federal. pautado sempre pela mesma independência, imparcialidade e apego resoluto às disposições da nossa Constituição Federal, que sempre caracterizaram sua trajetória pessoal. Em outro tema, o Presidente da República observa que a divulgação, na manhã de hoje, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o chamado IPCA 15, para o mês de fevereiro, confirma a tendência de queda da inflação que converge consistentemente para o centro da meta determinada para o ano de 2017, ou seja, 4,5% ao ano. A taxa de 0,54% é a mais baixa em cinco anos e traz o IPCA acumulado em 12 meses para 5,02%. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto